Em Governador Valadares, a administração municipal, em parceria com outros órgãos, entre eles a CEMIG e o Corpo de Bombeiros, trabalham para colocar a cidade de volta nos trilhos da normalidade. Entre tantos locais varridos pela força do temporal, está o bairro Vila Bretas. Uma força-tarefa trabalha para remover um telhado que caiu e deixou centenas de moradores sem energia elétrica. Uma força-tarefa das equipes da CEMIG, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura foi montada para a remoção de um telhado metálico que foi arrancado do prédio de uma universidade. Na queda, derrubou postes e atingiu carros, além de romper a rede elétrica. O objetivo era restaurar o fornecimento de energia para os cerca de 200 moradores da região. Aqui nós realizamos em três etapas. A primeira etapa já foi concluída. Nós retiramos o risco elétrico, assim que aconteceu o evento, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós eliminamos todos os riscos aqui no local. Agora, a partir desse momento, o Corpo de Bombeiros vai seccionar a estrutura metálica que está sobre a nossa rede. A partir do momento que liberar essa etapa, nós vamos reconstruir essa rede que está aqui do lado esquerdo, possibilitando a energização e o atendimento dos clientes que estão sem energia nesse trecho. E do lado direito, também, sobre a estrutura, nós temos uma segunda rede, que a partir do momento que a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros eliminarem esse risco, nós vamos reconstruir para realimentar os clientes que estão também no trecho do lado direito. No bairro Vila Bretas, militares dos bombeiros tiveram que usar maquinário pesado para fazer a desobstrução da rua Joaquim Neves Ferreira. Os trabalhos foram divididos em etapas, que começaram ainda no fim de semana, quando houve destelhamentos. No mesmo dia daquele evento de fortes chuvas, vendaval, tivemos várias ocorrências. Então, trabalhamos primeiro com as vistorias e isolamentos de ar. E essa área foi uma das quais a gente isolou, para mitigar o risco da população. Feito isso, num segundo momento, viemos aqui e realizamos a desobstrução de veículos, a desobstrução parcial da passagem de acesso às casas, e também, com o apoio da CEMIG, realizamos a retirada da fiação e a desenergiação do local. Foram três dias sem energia elétrica em casas e apartamentos. Alguns moradores ficaram com os veículos presos na garagem, porque a rua estava completamente bloqueada. Outros moradores tiveram seus carros presos aqui, abaixo da estrutura metálica do telhado da universidade, que caiu sobre a rua, atingindo árvores e também derrubando postes no local. Alguns moradores estavam em casa no momento em que o telhado foi arrancado. Eles contam que a energia elétrica já havia caído e que tomaram um grande susto. Foi uma coisa bem rápida, a gente estava na sacada, estava eu e minha mãe na sacada de casa, começou o vendaval. Primeiro foram os telhados do prédio, começaram a voar os telhados lá. E aí, coisa rápida, parece que o vento mudou de direção, e aí a gente não tinha muita visibilidade, mas aquele barulhão ensurdecedor, e aí a gente só viu aquele vulto, a estrutura caindo. Foi, nossa, assustou meio aquele susto, né, o barulho e tal. Na hora que a vendaria passou, que deu uma clareada no ambiente, no espaço, né, a neblina foi embora e a gente conseguiu ver toda a estrutura aqui no chão, e já a rua toda, um monte de carro aqui embaixo, mas graças a Deus que não tinha ninguém passando na hora e tal, foi só os prejuízos material aqui mesmo. Fé em Deus que resolva o máximo que puder, entre hoje e amanhã, a gente fica esperando. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, 145 árvores foram derrubadas pela chuva e ventania na cidade desde o último sábado, dia 20. A pasta enviou caminhões e funcionários para auxiliar os 10 militares e cerca de 30 profissionais da CEMIG na ação. Os bombeiros informaram que a conclusão da desobstrução da rua pode levar alguns dias. É um serviço bastante complexo, né, que requer uma avaliação substancial com relação à segurança. Creio que não possamos acabar esse serviço hoje. Então, a previsão é que nos próximos dias a situação, ela volte à normalidade.